Opa Zezinho, bom? Estamos aqui pra mais um vídeo de compras que eu fiz no tédio da madrugada Ah Zezinho, vocês estão lembrados desse cenário? Quem lembra digita 1 aqui embaixo, decidi dar uma trocada, do nada Felipinho Nostalgia, e já que é Felipinho Nostalgia eu vou meter, dá ele né, calma aí E aí Zezinhos, como é que vocês estão? Meu nome é Felipe e a gente tá aqui pra mais um vídeo malado Mano, quanto tempo que eu não falo isso, tu é doido mano Hoje é o vídeo Nostalgia, ok? E eu tenho aqui várias comprinhas do tédio da madrugada, logicamente A gente vai abrir tudo, vou mostrar pra vocês Então Zezinho, por favor, já deixa o like aqui embaixo, que me ajuda muito O que me ajuda mais ainda é você deixar esse vídeo rolando até o final Ah o vídeo ficou chato mano, não quero mais ver não, deixa aberto aí pô, deixa aí Vai, sei lá mano, lê um livro, deixa o vídeo aberto, me ajuda muito, de verdade E se inscrevam aí pra gente chegar nos 1 milhão de inscritos um dia Que eu ainda tenho essa esperança, ok? Opa Zezinho, bom demais? Antes de continuar o vídeo, tô aqui pra falar do patrocinador que é a Pocket Broker Até porque os vídeos do canal aqui é caro né, a gente precisa de din-din E mano, a Pocket Broker é uma plataforma onde vocês podem fazer as suas negociações, ok? Eu já tô aqui no site e aí vocês vão ter aí acesso aos gráficos né, pra vocês poderem fazer as análises Clicando aqui em cima a gente vai ter vários ativos que vocês podem escolher Eu vou vir aqui por exemplo no Ripple, vamos ver aqui ó Ó, ele tá subindo, deu uma quedinha ali agora, subiu de novo Eu vou fazer uma previsão de que ele vai cair mano, vai ter uma queda ali Então agora é só a gente esperar o tempo da operação acabar e ver se a gente fez uma previsão correta Então vamos aguardar aqui Olha só, vai finalizar aqui, agora finalizou mano Tivemos ali o nosso retorno de 192 né, eu fiz a entrada de 100 É muito simples mano, sejam cautelosos tá E quem tiver interesse o link vai estar aqui na descrição E é só usar o meu cupom que tá aparecendo aí na tela na hora do seu cadastro, fechou? Então é isso Zezinho, agora vamos voltar pro vídeo aí E vamos lá, deixa eu deixar as coisas aqui Pegar a minha faquinha Vamos começar por essa daqui Que é uma caixa, olha lá de onde Tá a GameSeer mano A GameSeer é uma marca gamer, vamos dizer assim E eles sempre lançam mano, produtos novos Eu já trouxe aqui pra vocês vários controles deles né Mas esse daqui, ele é diferenciado tá Ele tem uma coisa né, que é uma coisa que eu acho obrigatória no controle Tá ligado? Olha só, veio uma caixa dentro da caixa, ok Padrão, um unboxing do Zezinho né E a gente vai abrir aqui pra poder mostrar pra vocês o que ele tem de diferente Que eu achei muito zica mano Então olha só, tirando aqui da embalagem a gente vai ter simplesmente o GameSeer Tarantula Pro Ó, esse é o nome dele, como vocês podem ver aqui Ele vem com uma base mano, de acrílico né, parece? Pra você deixar seu controle ali Mano, isso aqui eu acho essencial Porque as vezes você quer usar o controle, sei lá, como uma decoração né Você não quer deixar ele jogado ali Então esse daqui vai ter uma base mano, personalizada pro controle Então vamos abrir aqui mano, tô ansioso Esse aqui se pá vai ser um controle que eu vou ficar com ele né Justamente por essa base aqui Por dar pra você, sei lá, deixar ali bonitinho A caixa dele ó, já é diferente Ela vem com essa proteçãozinha aqui né E ele abre assim ó, tipo uma caixa de iPhone, tá ligado? É tipo isso Esse aqui é diferente né, os controles que eu já trouxe aqui da GameSeer Não abrem assim, olha só Aqui está a base né, que ela inclusive recarrega o controle E aqui o controle Então olha só mano, vamos tirar o controle aqui Deixar aqui de lado Veio aqui um pacotinho com manuéis Beleza? O receptor dele aqui né, pra mandar o sinal Veio aqui também o cable Tem que vir um cable né, pra você conectar ali E veio aqui a base mano Que ela tem LED No caso ela fica assim, olha só Escrito ali ó, GameSeer, beleza? E você vai simplesmente encaixar o controle aqui Então olha só, vamos ver aqui a cara do bichão É um controle como vocês podem ver preto Beleza? Olha só, pretão Mas ele tem LED, é lógico Ele vai ter aqui bastões CMR GameSeer MagRess Esse é o nome que eles deram né Que tem uma durabilidade muito alta E vai ser anti-deriva né, que eles chamam Ele vai ter os gatilhos aqui com efeito RAW alternável Nesse aqui são informações lá da página dele Compatível com Switch, Android, PC e etc Dá pra você personalizar os botões Personalizar o efeito RGB dele também E lógico, vai ter a base de acrílico flutuante E como é que é? É só você encaixar aqui ó Olha, é assim mano, é assim mesmo O controle vai ficar aí Aqui atrás da base né, logicamente Tem uma entrada USB-A e um USB-C Pra você poder conectar E ela tem o LED né A gente vai testar aqui agora Então Zezinhos, olha só Já tô aqui com o controle ligado Tá ó, vocês podem ver aqui os detalhes dele Ele acende aqui as luzes lá dentro no botão né Vocês viram que antes de ligar ele tava tudo preto Mas ele acende, ele faz até um barulho de engrenagem pô Ali dentro, muito sinistro Ele tem botões aqui atrás também Tem um monte de coisa que você pode configurar A base dele já tá aqui Deixei aqui Conectada pra quando a gente terminar de jogar né E aqui é muito simples Já tá funcionando Eu simplesmente conectei o receptor ali E pronto Já conectou automaticamente quando eu liguei ele A engrenagem que eu falei mano Eu acho que é essa daqui ó Olha só, dá pra ver ali dentro Tem tipo uma engrenagem mesmo ali E ela se mexe tá Isso aqui é uma parte transparente no controle Que você pode ver lá dentro dele Então ó, a gente já tá aqui dentro do jogo Tá tudo funcionando normalmente E vamos esperar começar aqui Pra ver se dá pra eu demonstrar um pouquinho pra vocês Porque eu não tenho prática no controle tá Mas eu vou tentar aqui ó Eu vou tentar Tô pegando o jeito aqui Vai começar agora Mano, eu vou cair pra lá Pra ver se a gente tem alguma chance né De achar pelo menos um bot ali Pra nós testar, tá ligado? O ruim é que eu vou perder minha coroa Mas tá tranquilo Ó, tem umas pessoas aqui mano Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vamos ver se eu consigo levar ele Vamos ver Ai Ih, matei, matei Era um bote Eu acho que era um bote Mas deu pra vocês verem né Tudo de olho mano Pronto, levamos mais um aqui Esqueça tudo Mas é isso Deu pra vocês verem Como que funciona aí O Tarantula Pro né Muito da hora mano Na moral E as azins Olha que da hora mano Essa engrenagem serve pra esse comando aqui ó Você segura aqui Aperta aqui E olha o que vai acontecer mano Ele vai girar de volta ali ó E aí você pode apertar aqui o Y E aqui no meio de novo E ele vai girar né Vai ficar as teclas todas brancas ali Que é outro modo dele Beleza? Eu tinha esquecido de mostrar isso aqui no vídeo Mas é uma coisa muito da hora velho Agora que vem a parte legal né Que é recarregar ele Mano, olha que da hora Você simplesmente Coloca ele aqui E olha o que acontece A base acende né Ela fica ali sincronizada com o controle né E pronto Ele vai tá recarregando mano Se você tirar ele aqui ó Olha o barulho Não sei se dá pra vocês verem mano Olha o que que acontece ó Quando você coloca ele ali ó A engrenagem gira lá dentro Quando você tira Olha lá Deu pra ver? Chega e faz um barulho Tá ligado? De alguma coisa girando ali dentro Olha só que da hora mano Muito zica velho Mas bom Eu não quero saber de nada Porque eu ganhei a partida Ok Parei aqui e falei Mano, eu vou terminar a partida Porque eu tô com coroa Tenho que ganhar Ganhei Tamo junto Mas é isso Zezinhos Controle malado demais Tá? Link na description E a gente vai pra próxima comprinha Que é essa daqui Que mano Tem muita gente que gosta disso aqui Beleza? Eu inclusive gosto muito Então olha só Vamos abrir aqui Isso aqui são simplesmente Algumas camisas de time Algumas não São muitas E olha só mano Tem um aqui Do Arsenal Acho que é Arsenal Eu não sei mano Esse bagunzinho aqui Eu esqueci qual o nome Vai ter gente me xingando Certeza Mas é essa aqui Tem um aqui da lenda Real Madrid Logicamente Tem um aqui Do Galo Beleza? Esse modelo aqui ó Da Batalético Mineiro Tem aqui também Um modelo do Milan Tradicional demais Tem outra aqui Que é do Coringas Coringas Aquela versão toda preta Da camisa do Corinthians Essa aqui é muito zica E tem aqui também Uma do Fortaleza Famoso Fortal Ok? Vou vestir todas rapidamente Pra mostrar pra vocês Então vamos lá ó Vamos começar com o Filipinho Transitions Primeira camiseta Fortanilson Ok? É o Lion É o Lion Fortanilson Camiseta Muito bonita Ela tem tipo umas escritas Dá pra ver? Olha só Não sei se dá pra ver mano Tem uns detalhes na camiseta Olha só que da hora mano Caraca Muito diferenciado hein Próxima camiseta Do Gavião Ok? Essa versão toda preta Nem dá pra saber Que é uma camisa do Corinthians Isso aqui Mas olha só Tem a logo do Corinthians Aqui bordado né Bordado não né Esse bagulho aqui O símbolo aqui E essa tagzinha aqui embaixo Atrás das camisas Não tem nada Não peguei com número nem nada Próxima Camisetinha do Galo Meu parceiro Mano as camisas do Galo Eu acho muito bonitas Só que essa Gola V estraga né Chega lá no negócio Mas ela é muito bonita Aqui atrás Ela tem aí O patrocínio da BMG Beleza? Bonita essa aqui Tem até o detalhezinho Aqui na lateral Bem bonita Mas essa Gola V Dá uma matada Mas enfim Próxima camiseta Tome Camisa Do Real Madrid Ok Que também tem a Gola V Mas parece que é um pouquinho menor né Isso aqui já ficou maladinha demais Esse símbolo aqui tá grande hein Que que é isso mano Os caras querem mostrar mesmo O símbolo aqui né Porque tá gigantesco aqui o negócio Mas enfim Próxima camiseta Que é essa do Milan Aqui já tem a Gola Redondinha Fica muito mais bonita Tu é de hoje Mano O Milan tem uma tradição Que não tem como né mano Você bota a camisa Você vai falar É do Milan Não tem como Muito bonito velho Vamos pra última camisa Que é a do Arsenal Essa aqui mano Olha esse formato de Gola aqui Muito bonito Nossa senhora Essa aqui ficou zica da balada Olha só Eu tô me sentindo com a camisa do ar Sendo misturado com o Real Madrid Por causa dessa manga aqui ó Mas mano O formato dela ficou perfeito Essa aqui Em questão de formato Foi a que eu mais gostei Tu é de hoje mano Muito zica família Na moral O que que vocês acharam Comenta aí embaixo Beleza Mas a gente vai pro próximo pacote Deixa eu ver aqui na minha listinha Que saudade de ver minha listinha No computador Igual fazia antes Tá ligado Vamos pra esse aqui ó Cadê É um negocinho maior simples mano Que eu peguei lá no AliExpress E olha só É tipo Fio dentais Fios dentais Que falam Que eles são Eles vêm com suportezinhos Isso aqui é uma coisa bem simples né Que eu queria testar Olha só Já caiu um aqui Vai tá aparecendo aí pra vocês O preço E simplesmente é isso aqui ó Vem uma caixa aqui Com cinquenta Desse daqui tá Pra você poder passar Fio dental Tá ligado Vem um monte de pecinhas Que são cinquenta Desse daqui ó Aí você vem aqui Quer botar no dente aqui Aí reota aqui ó Nossa senhora É muito grosso Ó Funciona Mas esse fiozinho é muito grosso Ó Tem um dente meu aqui Que ele é mais espaçado Vamos ver Ele entra Entra Mas nos outros Que é mais juntinho Ó Aí já não entra ó Tem até medo de machucar aqui Tá Mas é isso É um negocinho que eu via sempre lá No Choice do AliExpress Eu decidi comprar Tem gente que prefere isso aqui Inclusive do que o fio dental Que você bota na mão ali Enrola e tudo mais É isso Eu vou deixar o link na descrição Quem quiser É uma paradinha que Sei lá Eu só quis comprar Pra ver como é que é Sempre via nas propagandas E mano Tá um calor infernal aqui Jesus amado Alguém manda uma chuva aí Por favor Mas a gente Vai pro próximo Que cadê É esse aqui mesmo É esse aqui mesmo mano Olha só Isso aqui Veio lá da Growth Patrocina nós mano Ela patrocina todo mundo Mas não patrocina nós Bom Zezinhos Na verdade Agora nós somos patrocinados Pela Growth Ok Quando eu gravei esse vídeo Eu ainda não sabia mais Agora somos patrocinados Pela Growth Beleza E a gente tem até O nosso cupom lá no site Que é o cupom Felipim Pra vocês usarem Quando forem comprar Seus suplementos Lá na Growth Suplementos Que isso vai mostrar pra eles Que a nossa parceria Tá dando certo Beleza Então usem o cupom E tamo junto mano Muito feliz com essa parceria nova Aqui eu tô meio desconfiado Porque eu pedi muita coisa E veio nessa caixinha Pequenininha aqui ó Então sei lá Tá meio estranho Mas vamos ver se veio tudo certinho Vamos abrir aqui Espero que não rasgue nada lá dentro né Porque senão já lascou Foi tudo Olha só E vamos ver se veio tudo certo mano Espero que tenha vindo hein Vamos abrir aqui pra ver E olha mano Não é que veio mesmo Veio aqui um pré-treino Tá Eu nunca tomei esse pré-treino mano Peguei aqui o sabor Tutti-frutti Que falaram que era muito bom Eu não curto pré-treino Eu sempre passo mal Com pré-treino mano Não sei se vocês são assim também Se vocês já tomaram Eu sei lá Vomito Fica ali com mal-estar Desgramado mano Mas eu decidi comprar esse daqui Pra gente ver Vai tá aparecendo aí pra vocês O preço Eu achei bem caro tá Aqui ó Vai ter a tabela nutricional dele Pra vocês verem Peguei aqui ó Isso aqui Que é o multivitamínico né mano Não pode faltar Isso aqui é importante você tomar tá Não estou sendo patrocinado Mas é uma indicação do Felipinho Você toma um desse daqui por dia mano Você vai ter muitas vitaminas né Que você não costuma comer Durante o seu dia Então por isso que eu tomo ele Ele tem 120 cápsulas Então vai durar aí 4 meses né Mais ou menos É muito bom Vai tá aparecendo aí pra vocês O preço também beleza Esse aqui já é mais baratinho E aí eu peguei aqui ó Duas proteínas tá Que aqui eu já até sei O tanto de marombeiro Que vai ter aí nos comentários Falando coisa Por quê? Porque eu peguei A proteína da soja E aí tem um mito né Que as pessoas falam Que quando o cara toma soja Ele vira mulher né Ele começa a ter hormônio feminino Começa a diminuir Seu hormônio masculino Essas coisas Tem gente que fala isso aí Mas já tem estudos Que mostram que isso é mentira Tá então Eu peguei aqui a de soja Pra mim poder fazer umas panquecas Umas coisas Porque o povo fala Que o gosto é bem ruim Mas vai tá aparecendo O preço pra vocês aí Vem um quilo E é mais barato Do que o whey né No caso E tem até um pouco mais De proteína do que o whey Então eu decidi pegar Peguei logo dois aqui E saiu quase que o preço Do whey De um único whey De um quilo no caso Mas enfim Podem comentar aí Que eu já sei que vocês vão comentar Que não é pra me tomar isso aqui né Porque vocês ainda acreditam Nos mitos de 1990 né Mas não acontece não Fiquem tranquilos E podem tomar o seu bagulho Eu tô curioso Pra tomar esse pré-treino Eu vou tomar aqui agora Eu tô maluco Eu tô maluco Eu quero ver se é bom Eu quero ver se é bom Vamos ver aqui ó Vamos abrir Totoso Cheiro de tutti-frut E quanto é que eu tenho Que tomar disso aqui mano Deixa eu ver aqui 10 gramas em 210 ml de água 10 gramas Será que aqui vem 10 gramas? Acho que sim hein Acho que um negocinho desse aqui É 10 gramas Eu não tô nem aí Vai ser assim mesmo ó Botou na boca e bebeu água Vamos lá Caraca É totoso mesmo Ele é bem forte assim o gosto Mas é totoso Vamos ver né Eu espero que eu termine o vídeo pelo menos Antes de começar a passar mal E eu espero que não passe mal também Mas assim O gosto Agora deu uma amargada Não parece tutti-frut não mano É alguma coisa meio amarga Meio azeda Os dois amarga e azeda ao mesmo tempo Tô preocupado Essa eu botei pra gravar É porque já perdi muito vídeo assim Mas está gravando E a gente vai pro próximo Que é esse pacote gigante aqui Que eu peguei aonde? Lá no CSS Buy ok? Mano eu gosto muito de abrir esse tipo de pacote aqui Tá chegando mais Eu vou abrir pra vocês depois E mano isso aqui demora pra chegar né Então dá uma ansiedade assim Ainda mais que são coisas que eu compro Não só pro vídeo né Porque tem muita coisa aqui que eu compro pro vídeo Isso aqui é a maioria das coisas Eu compro que eu quero mesmo Que eu quero ter né E tudo mais Então vamos lá Vamos abrir aqui Já está aberto A gente vai tirar um por um Deixa eu ver Deixa eu pegar o primeiro aqui ó Tá aqui o primeiro Isso aqui é uma calça mano Uma calça jeans baratinha Que eu peguei lá tá Se eu não me engano Foi tipo 40 reais essa calça aqui tá Espero que ela fique boa mano Porque olha só Ela já veio aberta aqui Vamos ver a qualidade dela Beleza Uma qualidade normal E ela é uma calça personalizada né Ela tem tipo Essas cruz aqui ó Tipo umas estrelinhas Não sei Sei lá Bem diferente Ela tem aqui na frente dela né Isso aqui é mais pra você montar um outfitzinho E ficar malado Eu peguei aqui o tamanho L Tá a gente vai botar aqui agora pra ver como que fica Ah lá Zezinho Se liga na calça Ela ficou um pouco apertada Digo aqui em cima assim né Ficou um pouco apertada Mas tirando isso Ficou muito zica Sei lá É uma calça diferente né Eu botei o Air Force ali Pra dar um tchan A gente vê como é que fica Vou botar a língua do tênis pra fora aqui ó E fica desse jeito mano Não sei o que vocês acharam Eu achei uma calça muito bonita E o material dela é muito bom Dá pra vocês verem aqui que é um jeans né Normal Que se der uma rasgada Ela fica mais zica ainda O botão dela aqui O buraquinho que você bota Veio fechado né Eu tive que cortar pra poder abrir Mas é isso Atrás também tem ó Os negocinhos véi Muito zica Eu achei que eu ia odiar essa calça Porque ela tava na promotion Então eu olhei assim Falei mano Eu vou pegar só pra pegar Se não der certo eu vendo Mas eu vou ficar com ela tá Pra mim está aprovado Ok Gostei bastante mano Muito bonito Vamos ver o que mais que veio aqui dentro Olha só mano Beleza Vamos pegar esse aqui primeiro Que é um bonezinho De neném Tá que eu peguei Pra filha do Avelino mano Que é um amigo meu É só mano Esse bonezinho aqui não dá É um bonezinho infantil né Um bonezinho pra criança também Sei lá Eu achei muito fofinho Olha isso aqui Vem até aqui o negócio Pra dar o formato dele E é isso Olha só mano É um bonezinho Piquituxo mano Pra neném Ele é ajustável aqui atrás né Então dá pra você Botar em nenéns menores Acho que dá até pra ajustar Pra ele colocar na Aila né Que é a filhinha dele É recém-nascida E na Bebel Eu acho que a Bebel Vai fazer dois anos Então dá pra ele Colocar na Bebel também Se ele ajustar aqui mano Acho que fica muito fofinho Depois eu vou entregar pra ele Como um presente Beleza que eu comprei mano Muito fofinho Tem a aba pequenininha Olha só mano Muito diferenciado né Achei muito da hora Não sei o que vocês acharam aí E aí tirando aqui Veio outro boné Que no caso esse daqui É pra mim Beleza Olha só Vamos abrir aqui Eu já tinha comprado Um desse daqui né Em algum vídeo aí atrás E olha como é que ele vem mano Ele vem totalmente amassado Mas ele é muito bom De pegar formato né Então igual eu falei Eu já comprei um Em algum vídeo atrás aí Do CSS By E eu gostei bastante tá Só que tem uma coisa Eu achei que ele era Dessa cor aqui mano E ele não é Ele é um azul escuro Mas ó Colocando ele aqui pra vocês Dá pra vocês perceber Não sei Que ele tem um encaixe perfeito mano Ele fica muito certinho na cabeça E é um boné bem baratinho Acho que foi sei lá 30 reais Na moral olha isso Eu acho ele muito bom família Se eu não me engano Tem outro aqui dentro Porque eu achei muito bom de verdade Mas enfim ó Vamos ver o próximo Calma aí Olha isso aqui é da hora mano Isso aqui é muito zico ok Quem tem uma dessa aqui Já tá ligado Já tá saindo da caixa aqui ó Você quer sair da caixa Da embalagem Então saia É simplesmente Uma bermuda mano Jordan Tá que eu peguei lá Sei lá Achei muito zica Essa cor tudo mais Ela é furadinha né Deve ser bem confortável de usar E a gente vai botar Pra ver como é que fica Eu vou ficar todo maluco aqui né Com uma camisa vermelha Uma bermuda azul O Air Force Um tênis azul Nada a ver Um boné na verdade Às vezes eu falo as coisas erradas Eu só percebo na edição Mas enfim Deixa eu botar aqui Pra gente ver como é que fica Bom Tirei a camiseta lá de cima Botei uma preta Coloquei de volta aqui o Air Force E a bermudinha mano E ficou desse jeito Ela na minha opinião Ficou o tamanho certo Mas eu ainda pegaria Um tamanho maior eu acho Tá ligado Mas assim Ficou perfeito né Eu que sou enjoado mesmo Eu gosto dela um pouquinho maior Mas ficou perfeito Muito zica tá Ela tem a paradinha ali ó Pra você poder ajustar E tem os detalhes aí Na lateral Beleza mano Vem até o negocinho aqui Que eu tenho que tirar depois E é isso Essa é a bermuda mano Achei bem bonita tá Na moral Não sei o que vocês acharam aí Vou continuar aqui com a bermudinha E vamos para o próximo Que eu não sei o que é Isso aqui faz tanto tempo que eu comprei Que eu não lembro as coisas Que eram pra vir aqui entendeu Mas enfim ó Vamos pegar esse daqui Esse aqui Eu lembro o que que é Isso aqui é uma camiseta Né Que eu peguei uma camiseta Que eu tentei fugir um pouco Da cor preta Da cor branca né E aí eu acabei pegando essa aqui ó Se liga O material Pegando aqui Já vi que é muito totoso É essa camiseta aqui Não sei se ela vai ficar O tamanho certo hein mano Mas ó É essa estampa na frente E atrás aqui Tem outra estampa Né Que é essa daqui ó Muito bonita mano Pedi aqui o tamanho M né Ela diz aqui que é 100% algodão Eu não sei se é verdade Mas a gente também vai botar Pra ver como é que fica Tem gente que odeia vídeo de roupa O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo Sejam sinceros Quando eu trago roupas aqui no canal Tipo igual eu tô trazendo aqui Vocês gostam ou não gostam? Tem gente que não gosta mano Mas pô eu acho tão legal Mas enfim Vamos provar pra ver como é que fica Olha lá ó Tome a camisetinha Não ficou do jeito que eu queria tá Vou ser sincero pra vocês Mas achei ela muito bonita Eu já trouxe aqui no canal Uma camisa né Desse mesmo lugar aqui que eu comprei Ela tá até aqui ó É essa daqui Quem assistiu esse vídeo aqui sabe Essa camisa aqui ficou perfeita mano E aí eu achei que ela ia ficar igual né No caso essa daqui igual aquela Só que não ficou não A parte de trás dela Fica desse jeito aí Sei lá achei muito bonita Mas não sei Eu não sei se é por causa do outfit aqui Que eu tô que não tem nada a ver né Mas vai que eu gosto depois Eu não sei mano O material eu achei muito bom Então sei lá eu não sei Não tenho opiniões ok Vou deixar com vocês aí O que que vocês acharam? Fica malado ou não fica malado? Fico com ela ou não fico com ela? Comentem aí embaixo E vamos para o próximo né Porque não acaba jamais mano Vamos ver o que mais que veio aqui dentro ó Veio aqui ó Outro boné Ah não mano Veio errado de novo Porra veio outro boné igual esse aqui Só que vermelho Só que eu achei que ele era vermelhão né Vermelho tipo Esse vermelho aqui ó Da camisa de time no caso Mas não é Ele é um vermelho vinho mano Mas enfim né Deixa eu botar aqui pra ver como é que fica ó Porque se ficar bonito Tá valendo Mas não Eu queria o outro vermelho da foto lá Mas tá aí ó O que que vocês acharam? Sei lá esse vermelho vinho aqui Não acho lá essas coisas não Mas ficou assim O bonézinho Não sei o que que vocês acharam Se pá que eu vendo também Vamos para o próximo Que é esse daqui Beleza? Que que é isso aqui mano? Não nem lembro o que que é isso aqui Mas isso aqui é alguma coisa feminina Ah Isso aqui é um vestido família Que veio da Nike tá? Da Nike mesmo Olha só isso aqui velho É um vestidinho né Que eu peguei pra minha mulher E é bem simples Ele tem aqui a alcinha Ele é bem pesado Né Ele é tipo um tecido canelado Por isso que eu vi aqui ó O homens O homens Não sei como é que fala Né Eu falei como assim é cor de mulher Mas é realmente o vestidinho Que eu peguei pra minha mulher Acho que vai ficar mal bonitinho nela Pô muito da hora Na moral Isso eu acho da hora Nas redirecionadoras né Você pode comprar Uma parada da Nike mano Do outro lado do planeta Que eles vão mandar pra você entendeu? Porque lá acaba sendo mais barato né Mas enfim Vamos deixar ali O que mais que vem aqui dentro mano? Caraca tem muita coisa aqui Não acaba jamais Vamos pegar isso aqui logo E é outra camiseta será? Acho que é mano Não Caraca isso aqui velho Caraca mano Eu nem lembrava disso aqui mais família Isso aqui é um conjunto tá Sim um conjunto Que velho Isso aqui Eu juro pra vocês Eu paguei 20 reais tá E no caso É a parte de cima E a parte de baixo Eu vi o preço Eu falei velho Não é possível Que é isso aí não Mas eu vou comprar pra ver E realmente veio Olha aqui A bermuda Tá Isso aqui é a bermudinha E olha o tecido disso Por 20 reais Eu não tô acreditando nisso Eu até achei que tava errado Mas não Olha aqui A camiseta A parte de cima aqui ó Caraca mano Vamos botar isso aqui pra ver Tomara que fique zica Eu sempre quis ficar bonito de conjunto Mas eu não consigo achar bonito Mas vamos ver aqui como é que fica Ah lá Zezinhos Chega a ser inacreditável né Uma parada mano De 20 conto Olha esse conjunto velho Que zica que ficou Vou ter até o bonezinho aqui pra combinar Aí eu tenho aquela coisa né Que a gola Se ela fosse justa aqui ó Ia ficar muito mais zica Será que eu consigo arrumar isso na costureira? Tipo Pra ela deixar a gola mais justa? Alguém sabe assim como fazer isso? Ou a camisa vai ficar com formato estranho? Se alguém souber comenta aqui Na moral Tô me achando bonitão com esse conjunto mano Deixa eu botar até aqui na outra câmera Que vocês conseguem ver tudo né Mas olha lá Muito bonito mano Tu é júdio velho Vou passar o ano novo com esse conjuntinho aqui ok? Ainda mais se tiver como apertar essa gola aqui Aí pronto Vai ficar perfeito velho Caraca mano Gostei demais De verdade Primeira vez que eu me visto com conjunto E eu gosto assim muito Chega a ser inacreditável Que eu paguei 20 reais no conjunto todo Pra não falar que não foi 20 quanto Foi tipo 26 reais Alguma coisa assim Muito barato velho Muito barato Eu comprei pelo meme Achando que ia vir um negócio muito ruim Mas não E a gente vai pro próximo Que mano Agora eu vou morrer viu Olha isso aqui É um moletom vermelho Que eu peguei lá E caraca Eu vou É realmente Eu vou sofrer viu Porque a qualidade dele é muito boa mano Ele é bem grossinho né Deixa eu ver aqui ó Se veio algum detalhezinho Não Tudo certinho Tudo bacana Vem aqui o capuz E vem aqui uma frase Ready Ready Mere Peace Ok? Vamos voltar também pra ver como é que fica meu parceiro Ah lá Zezins Perfeito ok Não sei se eu tô acostumado a usar um moletom estampadão assim né Cheio de flores assim e tudo mais Mas a cor dele eu achei muito zica O conforto nem se fale E o tamanho ficou certinho Só tá estranho com esse outfit aqui talvez né Que tá misturando um vermelho com azul ali Mas só pra vocês verem mano Achei muito zica Na moral mesmo Eu preciso tirar umas fotinha lá pro Instagram né Eu tô cheio de roupa e eu não tiro uma foto É complicado Eu não sei onde é que eu tiro foto Mas eu sou enjoado pra foto do Instagram Se vocês vão ver lá Vocês vão ver que tem poucas fotos Mas é porque quando eu quero postar a foto Tem que ser a foto Entendeu? Aí é meio complicado tirar a foto né Ainda mais pra mim que eu sou feio Mas é isso aí rapaziada O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Essa aqui ó É a parte de trás dele Igual eu falei Tem que me acostumar ainda com esse tanto de detalhe Na roupa né Porque eu sempre uso roupa simples De uma cor só e pronto Tá ligado? Então eu tenho que acostumar Mas enfim Zezins Esse foi o vídeo de hoje Não fecha o vídeo ainda Beleza? Não esquece do like E se inscrever aqui no canal E de comentar o seguinte Se você assistiu até aqui Zezinho estiloso Comente Por mais que você não tenha gostado das roupas É só pra eu me saber Que você assistiu até aqui ok? Comente aí Zezinho estiloso Que eu vou saber Que você assistiu até aqui Beleza? Tamo junto Zezinho Não esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram E é nóis Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Até você até aqui E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo